Música Pode ser melhor Solta tua voz, minha alma Música Olá, boa tarde, a paz de Cristo, amor de Maria esteja sobre todos nós que estamos aqui mais uma vez reunidos pelo santo nome do Senhor para glorificar e bem dizer o seu santo nome para juntos clamarmos a misericórdia do Pai que já me alcança, que alcança você, a sua casa uma santa e abençoada tarde para quem nos acompanha agora uma boa noite para quem vai nos assistir mais tarde um santo e abençoado dia para quem vai nos assistir pelo dia sejam todos bem-vindos vamos glorificar o santo nome de Deus vamos clamar a sua infinita misericórdia que caia sobre mim sobre você amém? eu peço você que já se encontra aqui que você vá compartilhando esse momento de oração esse momento da misericórdia chegamos ao último dia da novena da misericórdia que você possa rezar com muita fé com muita força com muita coragem a certeza que Jesus nos escuta que a sua misericórdia os raios do seu coração vai nos inundar mais uma vez em mais uma tarde amém? não esquece de compartilhar chama o filho o esposo, a esposa a mamãe, o papai chama todo mundo aí diz pai é hora da misericórdia vamos juntos clamar ao Senhor Jesus Cristo que nessa tarde nos escuta está esperando por mim e por você para rezarmos juntos amém? aqueles que tem um diário de Santa Faustina em casa e quiserem acompanhar a leitura da novena da intenção da novena podem acompanhar tá bom? na página 302 vai ser o parágrafo 1228 tá? até o 1229 já quero lembrar convidar amanhã nós festejamos a festa o dia da misericórdia né? como Jesus pediu a Santa Faustina e nos foi concedida essa graça de vivermos esse dia de festa da misericórdia né? amanhã nós temos a procissão aqui na nossa paróquia nós temos a comunidade Jesus Misericordioso que fica no conjunto João Mota 2 né? conhecendo com minha casa minha vida e você é o nosso convidado especial a fazer essa linda festa da misericórdia né? clamar a misericórdia do Senhor orarmos juntos fazer a procissão contemplar né? a imagem de Jesus misericordioso a procissão dará início né? às 15 horas da tarde amanhã às 17 horas saindo aqui da paróquia São João Batista e vamos lá pra comunidade Jesus Misericordioso chegando lá nós vamos ter a Santa Missa vamos ter vendas de comida você é nosso convidado especial a viver esse dia da misericórdia essa linda procissão vamos juntos contemplar né? a imagem de Jesus Misericordioso pedir ao Senhor que nos inunde com o seu sangue redentor com a água pura do seu coração venha nos tocando nos trazendo a santidade a unidade Senhor Jesus Cristo na nossa igreja na nossa paróquia na igreja do mundo inteiro Senhor Jesus tente compaixão perdoai-nos Senhor Jesus Cristo porque somos falhos Senhor somos muito falhos Senhor Jesus amém? então já sabe eu espero por você que já está aqui me acompanhando nessa santa tarde que você possa vir participar com a gente desse momento né? de procissão da festa de Jesus Misericordioso amém? vamos iniciar nosso santo texto em nome de um Deus que é Pai Filho Espírito Santo amém vou colocar as intenções da nossa comunidade a todos aqueles que nos pedem oração que o Senhor tenha de compaixão que o Senhor vá acolhendo vá trazendo a saúde a libertação trazendo a cura né? dos nossos irmãos que o Senhor tenha de compaixão entre cada um de nós eu quero pedir pela cura de Jonas Abib fundador da Canção Nova que o Senhor tenha de compaixão desse filho amado desse servo Leila Araújo Vitor Barbosa Jennifer Gabriel Magalhães Domingo Barroso Maria Ira Cira Reinaldo Nascimento Fernanda Ribeiro Gregório Luzi Morani Silene Alves Renan Juscelino Filho Carmen Nascimento Alexandre Dezzi Nadir Fontel Pedimos a libertação de William Rodrigues Sérgio Orlando Isabel Maria Luísa Leonardo Judá Maria das Dores Gil do Oliveira pela saúde da nossa pequena bebê Lorena né? que está voando em nome de Jesus vamos contemplar mais um grandioso milagre na vida da Lorena eu creio confio espero em vós Senhor Jesus pedimos pela saúde da Maria de Nazaré Antônio Costa Leila Dias Geraldo Mangela Dúcio Mar Costa Tiago Santos Maria de Nazaré Cleiton Ferreira Maria de Nazaré Castro Milfandese Cristina Souza Maria Lucilvani Sebastião Sérgio Maria Silva de Moraes pela gravidez de Jarla Larissa de Paula Letícia do Socorro por todas as grávidas do mundo inteiro por todos os nossos sacerdotes em especial Senhor eu coloco na gota na tua misericórdia no teu sangue redentor o nosso pároco o padre Gerenal o padre Elias o padre Bruno o padre Pablo todos os sacerdotes Senhor da nossa diocese que tu tenha de compaixão Senhor e conduz os passos desses nossos irmãos né? pela nossa comunidade em especial cada um dos meus irmãos de comunidade pela nossa fundadora Carmen Sueli que ela seja lavada no teu sangue Senhor tenha muita força muita coragem e por todos aqueles nossos irmãos né? que nos ajudam que são os anjos da caridade que nos ajudam todos os meses né? a manter a nossa obra a nos ajudar a evangelizar que o Senhor agora vá tocando cada um desses nossos irmãos que o Senhor tenha de compaixão e de misericórdia amém? então vamos juntos iniciar né? vamos ler a vamos ler a novena que o Senhor tenha de compaixão de cada um de nós já quero dar uma santa e abençoada tarde a todo você dona Marlimelo Nilzete Cunha Taiana Henriques Nazaré Magalhães Luciene Padilha sejam todos bem-vindos obrigada por você que permite né? que a gente adentre a sua casa nos ajuda a orar por você que compartilha por você que está conosco todas as tardes clamando a misericórdia de nós a misericórdia de Deus sobre cada um de nós amém? dona Andréia Faro seja bem-vinda que o sangue redentor do Senhor me lave me dê a proteção minha irmã minha irmã Cleidiane Nilzete Cunha sejam todos todos bem-vindos vamos iniciar a nossa novena colocando a intenção hoje é o nono dia gente glorificado seja Deus porque nós conseguimos porque nós estamos aqui fazendo o nono dia da novena da misericórdia bendito seja Deus por isso eu creio que muitas graças nós vamos alcançar pelo sangue redentor de Jesus amém? por estarmos sendo fiel nessa novena o nono dia diz assim hoje traze-me as almas tíbias e mergulhas no abismo da minha misericórdia hoje o Senhor pede pelas almas tíbias essas almas são as que ferem mais dolorosamente o meu coração foi da alma tíbia que a minha alma sentiu repugnância repugnância no jardim das oliveiras elas me levaram a dizer pai afasta de mim esse cálice se assim for a sua vontade para elas a última tábua da salvação é recorrer a minha misericórdia forte né o compassivo o compassivo Jesus vamos orar ó compassivo Jesus que sois a própria compaixão trago a mansidão do vosso compassivo coração as almas tíbias que se aquecem no flujo do vosso amor puro essas almas são geladas que semelhante a cadáveres vós encheis de tanta repugnância ó Jesus muito compassivo usai a onipotência de vossa misericórdia e atraias até o fogo do vosso amor e concedem-nos o amor santo porque vós tudo podeis o fogo e o gelo não podem ser unidos porque ou o fogo se apaga ou o gelo se derrete mas a vossa misericórdia ó Deus pode auxiliar indigências ainda maiores eterno pai olha com vossa misericórdia para as almas tíbias e que estão encerradas em seu coração compassivo Jesus pai de misericórdia suplico-vos pela amargura da paixão de vosso filho e por sua agonia de três horas na cruz permite que também elas glorifiquem o abismo da vossa misericórdia amém Senhor Deus tem de compaixão Senhor Jesus Cristo das almas tíbias Senhor das almas que já não te amam que já não creem que já não confiam que já não esperam em ti que já não te adoram Senhor Jesus tem de compaixão a palavra vem dizer hoje pra gente aqui que ela é pior é comparado já um cadáver aquela alma que já está morta que o Senhor tenha de misericórdia dessa alma Senhor Jesus Cristo tem de compaixão meu pai coloca no teu mais íntimo no teu coração Senhor essas almas que precisam de ti Senhor Jesus nós possamos agora pedir ao Senhor que venha visitando primeiramente o meu e o seu coração que o Senhor venha sobre mim sobre você sobre todas essas pessoas que vivem de forma errada que vivem num pecado mortal como a palavra nos diz hoje as almas tíbias que o Senhor tenha de compaixão que o Senhor venha agora inudar com a sua misericórdia aquelas pessoas que vivem apagadas com almas escuras Senhor Jesus que vivem para o mal inteiramente para fazer o mal Senhor Jesus Cristo que o Senhor tenha de compaixão dessas almas que são abandonadas que estão isoladas Senhor Jesus Cristo que se sentem excluídas Senhor Jesus Cristo por uma igreja que se titulariza muitas das vezes Santa Senhor que tu venha cuidando agora Senhor Jesus Cristo desses teus filhos que estão afastados do convívio que o Senhor tenha de compaixão e de misericórdia Senhor Jesus agora que nós nos encontramos na hora Senhor da tua Santa Cruz na hora do teu sofrimento oh Senhor Deus compaixão misericórdia Senhor dessas pessoas que vivem na escuridão que vivem no isolamento que já não tem mais fé Senhor Jesus tem de compaixão Senhor rezemos ao Senhor o nosso santo texto pedindo a sua misericórdia se você se encontra assim meu irmão com a alma escurecida com a alma isolada com a alma distante do amor de Deus receba agora o seu sangue redentor e que esse sangue vá te curando vá te fazendo se sentir amado Jesus te ama o Senhor vem dizer hoje que Ele te ama né que a gente possa sair desse pecado se entregar verdadeiramente ao Senhor e deixar o seu coração o seu sangue redentor agir em nós rezemos Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido não deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre pontos pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne e na vida eterna amém vamos juntos nessa primeira dezena colocar as intenções do nosso coração mas vamos rezar por aqueles nossos irmãos Senhor que se encontram no crime no mundo do crime Pai tende misericórdia Senhor desses irmãos traz a libertação sobre eles que eles possam contemplar a tua face Senhor e decidir por uma vida nova uma vida nova cheia do Espírito do teu lado Jesus Cristo para aquelas pessoas que se encontram nos vícios das drogas Senhor na prostituição Jesus Cristo eu te peço tente compaixão meu amado Deus eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro nessa segunda dezena vamos rezar rezar por aquelas pessoas que decorrem do exagerado amor próprio que só enxergam a si mesmo que são pessoas egoístas, pessoas que amam a si mais do que a Deus, mais do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa. A palavra de Deus diz que tudo posso, mas nem tudo me convém, que tudo que é exagero será cortado e jogado fora. Amar a Deus sobre todas as coisas, Senhor, nos ensina a amarte, Senhor Jesus Cristo, sobre todas as coisas. Devemos nos amar, meus irmãos, mas não mais do que ao próprio Cristo. Eterno Pai, eu vos ofereço o cúlpio e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Rezemos essa terceira dezena pedindo ao Senhor que Ele nos ajude a contemplar, a querer ficar, Senhor, a contemplar as pequenas virtudes. Porque é assim que começa a se desviar do caminho, Senhor Jesus. Com as pequenas faltas, desconsiderando as pequenas virtudes, Senhor Jesus Cristo. E assim vamos caindo no pecado. E muitas das vezes no pecado mortal. Aquelas pessoas que têm o vício da mentira, Senhor, que acham que mentir só um pouquinho não faz mal. Tente misericórdia, como diz a nossa fundadora, não existe mentira pequena nem mentira grande, tudo é mentira. E Satanás, ele é o pai da mentira. Liberta-nos, Senhor, agora do vício da mentira. Daquelas pessoas, Senhor, que estão se desviando nas pequenas virtudes, com pequenas faltas, Senhor. As que depois estarão num pecado mortal, Senhor Jesus Cristo. Tente compaixão de nós, Senhor Jesus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Chegamos à quarta dezena. E nessa quarta dezena, eu quero clamar a Jesus Cristo que ele tenha de compaixão. De compaixão daquelas pessoas, Senhor, que vivem pela queda voluntária. Por aquelas pessoas, Senhor Jesus Cristo, que cometem pecados conscientemente, Senhor Jesus. Que se vão enfraquecendo as suas almas, Senhor. Por saber que estão no erro, que estão no pecado, Senhor. Mas insistem, permanecem. E às vezes ainda se perguntam, por que eu sofro tanto? Por que eu vivo assim? Por que eu sou assim? É porque permanecem conscientemente, Senhor Jesus Cristo, no pecado. Pelas quedas voluntárias. Tente misericórdia de nós, Senhor, por sermos fracos. Reconheça o Senhor agora. Diga, Senhor, eu sou fraca. Eu sou fraco. Me lava com teu sangue redentor e me liberta, Senhor. Eu quero ser liberto, Jesus. O Senhor quer te libertar, mas você precisa querer essa libertação. Você precisa pedir, Senhor, tira as escamas dos meus olhos, os tampons dos meus ouvidos, Senhor. E que eu escute a tua voz e que eu contemple, Senhor Jesus Cristo, a tua verdade. Pela libertação das pessoas que vivem no pecado por livre e espontânea vontade. Por querer estar nesse estado. Nós sabemos a verdade, meus irmãos, mas nós não queremos colocar em prática. E esse é um dos nossos maiores pecados. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Chegamos à quinta e última dezena. Vamos rezar pelas almas que se encontram em estado de tibieza, triste, na escuridão, pelo pecado, pela falta de amor, pela falta de perdão. Que o Senhor tenha de misericórdia dessas almas. Que o Senhor agora venha libertando muitos filhos. O Senhor me diz quantas pessoas orando aqui nesse momento pelos seus filhos. Eu já coloco o meu filho Pablo, Senhor, teus cuidados, cada jovem da nossa comunidade. Os filhos dos meus irmãos de comunidade, os meus sobrinhos, os meus afilhados. Tende compaixão, Senhor, porque os jovens estão assim com as almas em tibieza. Mas porque escolhem estar mais com o mundo do que estar contigo, Senhor Jesus. Que eles sejam libertos agora. E que eles possam contemplar a maravilha de estar contigo, Senhor. Pelas almas do purgatório, pelas almas dos nossos irmãos que já se foram. Que o Senhor tenha de misericórdia, tenha de compaixão, da juventude, das crianças, dos pais, Senhor. Que estão sendo dominados pelos seus filhos, por estarem distantes de Deus, Senhor. Lava-nos com o teu sangue, Pai. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. Amém. Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor, porque Ele esteve conosco, Ele está no meio de nós, porque vivo Ele está. E junto de nós está a Virgem Maria, ela que é a esposa do Espírito Santo, ela que é a Mãe da Misericórdia. Que nós possamos pedir a ela, para que interceda por cada um de nós, pelas nossas lutas, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados. Para que o Senhor venha nos libertando com o seu sangue redentor. Vamos juntos fazer a oração de Nossa Senhora da Piedade, a oração da nossa comunidade. Pedindo a ela, que é a Mãe da Misericórdia, que tenha compaixão de mim e de você, interceda junto ao seu filho, por cada um de nós. Amém. Nossa Senhora da Piedade, Mãe de Misericórdia, diante da sua presença de Mãe, de seu olhar voltado para os seus filhos, abandonados, escravizados. Te pedimos, intercede por nós, junto a Jesus, para que, pelas vossas chagas, vossos filhos sejam curados. Mãe da Piedade, nós confiamos plenamente em vós. Sabemos que podemos contar com o seu colo sempre. Rogai por nós, minha querida Mãe, e que suas lágrimas de sangue destruam as forças infernais da nossa vida. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, eu confio em vós. Vamos lá? Temos toda uma programação a semana toda, na comunidade Jesus Misericordioso, que fica aqui na paróquia São João Batista, né? E hoje eles também vão estar realizando às 18 horas, Santa Missa, na comunidade Jesus Misericordioso, na minha casa, minha vida, tá bom? E em seguida será realizada a novena e o terço. Que a gente possa estar participando desse momento, né? Desse momento de festa da misericórdia. Você é o nosso convidado especial a viver isso com a gente. Esse momento mágico. Eu digo que viver a festa da misericórdia é misericordioso. É sentir a mão da misericórdia de Deus, né? A mão de Jesus sobre cada um de nós. Amanhã, domingo, voltando a lembrar, 17 horas, na paróquia São João Batista, sairá a procissão, tá? A procissão da festa da misericórdia, né? Com o quadro de Jesus Misericordioso, onde a gente contempla essa arte, que é o próprio Cristo vivo, jorrando sobre nós a água e o sangue. Sairá da nossa paróquia São João Batista, 17 horas, e vamos lá pra comunidade Jesus Misericordioso, onde chegar tem uma santa missa. Você é o nosso convidado especial a estar conosco na festividade, tá? Da Divina Misericórdia. Muito obrigada por você que rezou comigo, por você que permitiu que nós adentrássemos a sua casa, para levar o sangue redentor de Jesus. Eu creio que o Senhor já te visitou, que o Senhor tocou, que o Senhor libertou as almas tíbias, que o Senhor tirou a sua alma de toda a tibieza, de toda a tristeza, de todo o erro, de todo o pecado. Tirou a minha alma, primeiramente, né? Porque hoje eu fui a escolhida pra estar aqui com você, rezando em nome da nossa comunidade. Que a graça de Deus esteja sobre nós. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo o mal, nos defenda, mande os seus anjos, Senhor, na nossa casa, para aguardar a nossa entrada, a nossa saída. Que nós possamos estar juntos, reunidos, permanecer na graça de Deus, na sua infinita misericórdia. Em nome de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham uma santa tarde, uma abençoada tarde. Às 18 horas temos o texto mariano. Na madrugada, novamente, o texto da misericórdia. Às 6 horas da manhã, o nosso abraço diário, né? Às 15 horas da tarde, santo texto da Divina Misericórdia. Você é o nosso convidado especial estar com a gente. Tá bom? Olha só. Tá chegando o dia das mães. Não esqueça, nós temos um espaço, né? Um espaço de produtos religiosos que fica em frente à Clínica Imeb. na Rua do Banco do Brasil, antes de chegar no Baza. Não tem erro, é bem facinho. Temos muitas opções de camisa, canecas, textos, imagens, quadros, né? Que nesse quadro que você está podendo ver aqui atrás. Nós temos inúmeras opções com preços bem acessíveis para dar de presente, né? Eu, particularmente, já testemunhando, tenho uns três, mais ou menos, quatro anos que eu disse que eu só daria presente que evangelizasse, né? Às vezes, uma camisa evangeliza, um terço evangeliza, uma caneca de um santo com uma frase do santo. Isso são formas de evangelizar. E que a gente possa ser esse verdadeiro discípulo, né? Esse verdadeiro evangelizador. O Senhor precisa de mim e você para que nós possamos evangelizar. e você adquirindo qualquer produto da nossa loja, você está ajudando a nossa comunidade. Nós, em nome de Jesus, vamos iniciar as nossas obras. Estamos esperando essa chuva passar. E nós vamos contemplar maravilhas de Deus na nossa comunidade. Mais ainda, eu creio, em nome de Jesus, que muitas almas serão libertas no nosso lugar, na nossa casa. E nós contamos com você. Está chegando o dia das mães, corre lá, vai comprar uma lembrancinha para a mamãe, né? Vai no aniversário, é um presente. Isso também é a sua forma de nos ajudar. E já sou muito grato por todos aqueles que vão lá e contam, né? Que compram os nossos produtos religiosos. Que a graça de Deus esteja sobre todos vocês. Cada centavo que o Senhor retribua, que o Senhor abençoe, cada oração, a gente não precisa só do lado financeiro, mas nós precisamos muito da oração de vocês, para que a gente esteja de pé, para que a gente esteja um grande exército, Mariana, orando, né? Ajudando a você, nos ajudando, porque nós também estamos aqui, mas nós também precisamos de ajuda. Estamos aqui para um ajudar o outro a seguir esse caminho de santidade, esse caminho de amor a Deus. Amém? Fiquem com Deus. Muito obrigada. Que a graça de Deus permaneça em suas vidas e que vocês possam permanecer no colo da mãe. Tchau, tchau. Uma santa tarde.